Homem que estava sendo perseguido por outro armado invade pet shop pra se proteger Pra se proteger em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Marcelo Bittencourt, bom dia Um excelente dia pra você também, Dudu Camargo, 20 anos, esse rapaz Ele estava ali na região central e quando percebeu que estava sendo perseguido por três homens Um deles armado, ele então resolveu fugir, correu, invadiu um pet shop Fez uma mulher aí, uma funcionária do estabelecimento como escudo humano Mesmo assim o atirador acabou invadindo o local Esse jovem de 20 anos foi baleado, recebeu um tiro nas nádegas O criminoso ainda saiu, recarregou a arma e deixou o local Por muita sorte, essa funcionária não ficou ferida O jovem baleado foi socorrido até um hospital da região, onde permanece internado A polícia ainda não tem pistas que possam levar até os atiradores